Presidente Charles, vereadores, assistentes presentes e quem nos assiste pela internet, meu cordial boa tarde. Eu venho à tribuna nesta tarde também para parabenizar aos colegas vereadores que aqui estão e que poderão fazer parte do próximo pleito e que vão representar muito bem a nossa cidade, uma vez bem representada nesse pleito e que foi a escolha do povo e quando é a escolha do povo não tem jeito. E como a gente coloca o nome em júri popular e as pessoas escolheram as outras cadeiras a ser representado, cabe a nós a entender e agradecer. E eu agradeço aqui a Deus sobre todas as coisas e agradeço aos meus 287 votos a mim confiados, uma vez que eu tenho que agradecer a minha família, meus amigos e colaboradores e dizer que para mim não é nenhuma surpresa, que eu tinha certeza que o prefeito Valmir seria reeleito pelo trabalho feito nos quatro anos que aqui estivemos e eu vi esse trabalho bem de perto. Então, eu tinha certeza dessa vitória e trabalhamos a finco para que isso pudesse acontecer. E hoje eu não peço nada mais que ao povo de Conceição que abracem tanto o prefeito como os vereadores que aqui vão ficar e os novos que aqui sentarão. O nosso partido, o Partido Solidariedade, foi montado basicamente por mim e por o vereador Charles, que fazia parte naquele momento. Nós demos um princípio até da paridade, da proporção, da média entre candidatos, onde a gente colocou ali um quantitativo de pessoas com a mesma proporção, sem vantagem para ninguém. E montamos um partido bem coeso, que a gente também tinha certeza que fazia dois vereadores. E lá em agosto eu precisava me ausentar da política, mas em momento algum eu me ausentei, conversei com o vereador Charles, ele sabe de tudo que eu estou falando, porque nós já tínhamos perdido um nome, que nós já tínhamos colocado ali, e mais do que nunca eu precisava trabalhar até um pouco mais para poder suprir essa necessidade dessa perda e a gente tinha que dar em frente e dar seguimento a esse serviço, a esse pleito, dentro da nominata. E, resultando no que foi feito, parabenizar, dentro dessa atitude aqui, ao eleito do Solidariedade Samuel da Música e Tião da Usina, que fizeram um trabalho bacana. São dois jovens vereadores que vão assumir, evangélicos, que vão representar essa cadeira aqui, uma vez que eu, vereador Ticó, dentro dessa linha, a gente se ausenta e eles vão assumir essa bancada. E, num todo, eu quero agradecer a todos os macabuenses que fizeram a sua parte no dia 6 de outubro e graças e paz a todos. Boa tarde.